Estou escrevendo essa carta De encarar o seu olhar Tá fazendo há algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que eu não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor E eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Lá sozinha não vou mais Quando eu cheguei no portão da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Me deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa lhe tão bela Dei um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavras minha E rolavam como pedras E ela só vai me escutar E eu enxugar minhas lágrimas com feijo Revelou que já sabia Mas iria, mas iria me perdoar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Lá sozinha não vou mais Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor E eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Vá sozinha não vou mais Vá sozinha Vá sozinha, por favor, cancela Eu não vou mais Não vou mais Vá sozinha, por favor, cancela Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa É ter demais Amar é como ter um sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão E faz os nossos sonhos Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde Num olhar que está distante As lembranças deixam o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz E ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerá E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno um paraíso e do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas, sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão, que enlouquece o coração E alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz, os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz, o coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Com estrelas Eu quero que risque o meu nome Na sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser um remédio Pra curar o seu teto Quando seus amores Não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortado Você vai descar várias vezes Telefone mundo não pode chamar Aô! Aô! Agora o sol está apaixonado Vai cantar essa música com a gente Bebeu, bebeu Chorar ou chora? É, mas não fica Eu não ligo não Mas se ligar eu tô sempre pronto pra beber Só vocês, quero ouvir, vai Eu quero que risque o meu nome Na sua agenda A galera lá de trás Vai cantar essa música com a gente Mais uma vez Sim, não tem uma vez Pra se ligar eu tô pensado Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Foi isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Telefone mudo não pode chamar Não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tem uma sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho uma sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, a mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim É assim Vamos lá! A primeira vez A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi A me apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei, quando vi os teus lindos olhando Em outra direção olhando, eu não existia pra você Me apavorei, quando vi os teus lindos olhando, eu não existia pra você Me apavorei, quando vi os seus sorrisos lindos olhando, eu não existia pra você Chorei, quando vi os teus lindos olhando, eu não existia pra você Chorei sem querer Me apaixonei, quando vi os teus lindos olhando, eu não existia pra você Quando vi os teus lindos olhando, eu não existia pra você Me apavorei, quando vi os teus lindos olhando, eu não existia pra você Me apavorei, quando vi os seus sorrisos lindos olhando, eu não existiaальных Quando vi os teus lindos olhando, eu não existia pra você Chorei sem querer, eu tenho uma chance pra dizer, o quanto estava apaixonado por você, por você. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver, que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que um outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer, e mesmo assim... Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar, um verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone, você vai ver. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Foi sempre que um outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer, e mesmo assim... Canta, moçada, eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar, um verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone, você vai ver. Eu vou ficar, um verso triste de paixão, eu vou ficar guardado no seu coração, e eu vou ficar guardado no seu coração. Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorando Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza de que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar desse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que te machucar Pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Oh, 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 oh Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sorrência Mas pode E vá com a certeza de que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar por meus enganos Não vou brincar de amar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem culto de fadas com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Não vou brincar de amor Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra mim é um absurdo Por um pecado de amor Por um pecado de amor Por um pecado de amor Eu vou deixar pra mim é um absurdo 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 Você tem o tempo que quiser E você aceita o que vier Menos solida, que promete tudo outra vez A esperança louca de talvez Basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um brilho pra viver Peço-te um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer E me agarro nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia no meu coração Deixe saudade, nada mais O que é que os corações não são iguais? Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixe saudade, nada mais O que é que os corações não são iguais? Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperar O que eu sei é que eu jamais vou te esquecer E me agarro nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia no meu coração Deixe saudade, nada mais O que é que os corações não são iguais? Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixe saudade, nada mais O que é que os corações não são iguais? Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Te esperando Te esperando Te esperando Te esperando Te esperando Te aceitar O que é que os corações não são iguais? Te amantes Te descriptions Te van Te amo Não venham me impor regras em minha vida Dizendo o que devo ou não devo fazer com esse amor Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz Diz, eu não vou dar ouvido ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Obrigado Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seus sentimentos Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fé era a criação E quer lutar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender Distunidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou eu doença que não está Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu O que tocou O que tocou seus sentimentos Entender 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 de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou eu doença Será que foi saudade Que não sabe Dentro do seu coração Diga logo O que te trouxe Tchau Que te divertiu Fala que você não me esqueceu Ah, 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 ah Como esquecer de você E me livrar desse amor Se ele aquece a minha pele Quase queima minha roupa E alimenta essa febre Em minha boca Como esquecer de você E me livrar da paixão Toda noite e todo dia Me batendo pouco a pouco Covardia E me deixa quase louco Como arrancar de mim A sedução do seu olhar Seu jeito mais gostoso De me amar Como te evitar Não sei Se tudo agora é solidão E eu preciso desse amor No coração Saudade Desculpe, mas eu não te aceito Você quer pôr lá no meu peito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade Sai fora e me deixa agora Depois que ela foi embora Você só quer me matar E como arrancar de mim A sedução do seu olhar A sedução do seu olhar Seu jeito mais gostoso De me amar E como te evitar Não sei Se tudo agora é solidão E eu preciso desse amor No coração No coração Saudade Desculpe, mas eu não te aceito Você quer pôr lá no meu peito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade Sai fora e me deixa agora Depois que ela foi embora Você só quer me matar Você só quer me matar Saudade Desculpe, mas eu não te aceito Você quer pôr lá no meu peito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade Sai fora e me deixa agora Depois que ela foi embora Depois que ela foi embora Você só quer me matar Como esquecer de você Estou escrevendo essa carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o seu olhar Tá fazendo há algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou-me é tão forte Que eu não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor E eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Mas sozinho eu não vou mais Quando eu cheguei no portão da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Me deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Dei um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavras vinha E rolavam como pedras E ela só vai me escutar E eu enxugar minhas lágrimas com beijo Revelou que já sabia Mas iria me perdoar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Pra sozinha não vou mais Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Vá sozinha não vou mais Vá sozinha Eu não vou mais Não vou mais Não vou mais